Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes, surpreendo a sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos.